olá pessoal como vão vocês no vídeo de hoje vamos aprender como fazer estaquia da nossa amiga carambola beleza pessoal para começar o vídeo nós estamos aqui com o produto principal nós vamos estar utilizando para estar fazendo o enraizamento lembrando a vocês também que esse procedimento daqui em diante serve para várias outras frutíferas então várias pessoas perguntam muito disso e tem vez que eu reposto o final do vídeo para algumas frutíferas que é o mesmo procedimento então não precisa ter que regravar uma parte de um vídeo que eu já tenho então eu reposto ele e é o mesmo se você ver esse tutorial aqui em outro vídeo é o mesmo procedimento beleza então vamos lá nós temos aqui o hormônio do botico 6000 bpm esse produto aqui ele é um produto que ele é parecido mais com sal existe outro que ele se parece com talco porém também é verdadeiro algumas pessoas não sabem que é verdadeiro acaba comprando não sabe como utilizar e acaba perdendo é diferente se você comprar um hormônio do botílico 6000 bpm ou outra porcentagem e você não é igual a esse não fique não fique não fique aperreado pois o procedimento é diferente é um pouco diferente de você está fazendo mas o seu produto também é verdadeiro existe outro estrutura de como você está utilizando sem ser com esse aqui esse aqui é igual ao sal esse aqui mas qual é a diferença a diferença quando a gente pega esse aqui é de sal na água ele se dissolve logo já o talco não o talco ele tem que ser dissolvido em álcool para depois está fazendo o procedimento então é diferente beleza nós temos aqui ó bastante e o que é que vamos fazer aqui agora nós estamos aqui com algumas estacas eu peguei aqui várias estacas de várias frutíferas diferentes aqui temos várias estacas aqui nós temos estacas de cajueiro é abacateiro pitanga é saputi aquele saputi no caso todas essas frutíferas aqui é você pode estar fazendo em até mais beleza então temos aqui vários galhos é o que é que você vai fazer você não faz nada só faz recortar o galho de um palmo um palmo e meio assim desse tamanho aqui ó é o que a gente recomenda galhos dessas grossuras são os melhores para estar fazendo esse procedimento de estaquia beleza esses aqui são os melhores ó tá raspando um aqui pra vocês vocês vêem que ele realmente tá verde ó e você vê que tá realmente todos verdes o galho o ideal você tá fazendo a retirada é no mesmo momento que você for tá fazendo o plantio fazer o experimento admiro se eu tô vindo de viajando de uma viagem é eu vou tá trazendo o galho de outro canto vou durar uma viagem que seja mais ou menos 48 horas tem algum problema não tem problema se você utilizar fazer o que eu vou tá dizendo aqui agora você vai pegar todos esses galhos aqui vai enrolar em jornal e depois você molha deixa bem molhado e guarda em sacola plástico e fazendo isso você ainda aguenta por 24 horas botando dentro da geladeira também beleza então vamos lá o que a gente vai estar fazendo para estar deixando todas essas estacas aqui no procedimento eu vou pegar água comum aqui ó uma água sem cloro bem simples fácil e mais ou menos essa quantidade de água aí ó eu acho que aqui tem mais ou menos 100 gramas de água 100 ml mais ou menos vou adicionar aqui ó meia colher não precisa ser uma colher cheia não isso aqui também já é o suficiente então você adicionou veja o que você adicionou na água ele já evaporou ele já se dissolveu esse hormônio do motivo que ele é diferente se você tiver do outro existem outros tutoriais que pode estar te ensinando como fazer beleza então depois disso aqui a gente vai fazer aqui agora é bem simples você vai estar pegando os galhos que você vai estar adicionando nesse pote aqui ó pode estar adicionando todos os galhos agora os verdes os verdes são porque já estão em uma fase herbace beleza então ele fica assim os mais marrons já são uma fase já mais avançada beleza já está no sistema lenhoso então depois que feito isso aqui ó você vai pela bula já no caso esse hormônio aqui endobutírico ele recomenda você deixar de meia hora a uma hora mas isso aí varia com o produto que você tiver se você tiver com o produto que manda deixar a meia hora você deixa a meia hora se tiver com o produto que manda você deixar uma hora você deixa uma hora beleza então feito isso aqui bora aguardar vamos aguardar vamos agora o próximo passo que é o substrato para estar fazendo com que isso venha a funcionar então pessoal nós estamos aqui com o substrato substrato que a gente mesmo preparou um substrato orgânico você pode optar você pode comprar seu próprio substrato você também pode fazer aqui no canal existe várias receitas você fazer que a gente mais utiliza com esse procedimento é areia preta casca de ovo e areia de construção a caixa de ovo é para fazer com que o solo fique rico em cálcio isso ajuda bastante também no desenvolvimento das raízes beleza a areia preta a gente utiliza porque a gente utiliza areia preta pessoal porque a areia preta ela é rica em humus de minhoca e também ajuda muito a sua planta no desenvolvimento e a areia de construção a gente utilizaria construção para fazer com que a terra não fique compactada com a terra sempre soltinha sempre úmida e assim vai facilitar o enraizamento da sua planta e oxigenação das raízes então é bem vantajoso você está utilizando mas em isso eu utilizo outro substrato para estar fazendo uma alporquia e etc eu posso utilizar um substrato nesse procedimento pode sim sem nenhum problema você faz furos embaixo do vaso e no caso você não faça furos com ponta de faca que esse tipo de furo não é não é legal não é bacana passa a drenagem com brita cascalinho é o melhor que a gente recomenda também beleza então feito isso aqui pessoal não tem mais o que falar é bem simples você vai ver que o próximo passo você deixou no caso os galhos de molho vou estar botando um pouco para cá você deixou esses galhos aqui de molho por um tempo então o que é que você vai estar fazendo você vai escolher um desses galhos aqui ó você está adicionando aqui então geralmente quando eu escolho galhos eu gosto de escolher galhos que tenha uma muda deixa eu tentar achar se eu acho algum aqui do jeito que eu mais gosto pronto isso aqui ó no caso você pode ver ó que ele está com mudas assim ó na ponta então esse tipo de galho é bem legal é bem vantajoso também então eu vou estar utilizando esse galho para estar fazendo essa planta beleza então eu vou estar pegando o galho e vou enfiar ó já está tem uma marcação aqui ó da água foi muito tempo que ficou na água ele muda de cor assim não tem problema se apodrecer tem que ser cortado beleza mas é três dedo que você tem que deixar para você estar afundando dentro do substrato feito isso aqui ó pessoal acabou você molha em seguida e você também não pode estar deixando o oco nem oco nem tá também folgado nem nada feito isso aqui fica só regando quais são os próximos passos a partir desse momento aqui a partir desse momento aqui você vai pegar esse vado você vai guardar no local sombreado local que seja ventilado um local que veja a luz do sol porém o sol não pode bater só para permanecer assim eu acho que durante uns dois a três meses beleza então feito isso aqui é só guardar uma dica importante evita estar tirando o vaso de um local para o outro com frequência se você fazer isso uma duas vezes a planta já percebe morre não vinga então fez isso aqui guardou pronto deixa lá beleza faz só regar essa terra aqui tem que estar sempre úmida não pode secar por nenhum dia se isso acontecer já vai comprar um todo o seu trabalho beleza então esse foi mais um vídeo quem gostou dá um like poder ajudar beleza no canal se você não é inscrito se inscreve se você já é inscrito ativa o sininho das notificações beleza se você puder compartilhar esse vídeo lá no facebook no whatsapp qualquer canto que seja vai estar sendo de grande ajuda para nós mesmo beleza também convido você a participar de todas as nossas redes sociais só enviar convite que eu vou estar aceitando vocês sim outra dica para as pessoas que estava querendo entrar no nosso grupo no facebook é bem simples é só você digitar lá horta e plantio enviar convite que o administrador mais rápido possível vai estar lhe aceitando beleza vou ficando com Deus fiquem vocês também até a próxima e tchau tchau pessoal tchau tchau tchau